Olá amigos, o Antigos Autoclube de São Paulo com o apoio de Newbox Media e revista Partes e Peças Está realizando mais um encontro de automóveis antigos Encontro este que foi realizado por vários anos na Fundação Santo André Hoje, 9 de setembro, está sendo realizado aqui no Paço Municipal E será realizado também em 14 de outubro, ok? Então você já sabe, você que sempre foi frequentador do encontro do Antigos Autoclube Sabe que no próximo mês o encontro estará sendo realizado também aqui no Paço Municipal da mesma cidade E como sempre, nós procuramos detectar algo diferente Carros muito bons, um carro muito bem cuidado Enfim, carros que você não vê toda hora É o caso desse carro que nós vamos mostrar Que é um Citroën, ano 1948 Um carro que está muito bonito, muito bem cuidado E que realmente merece ser mostrado ao antigo mobilista Nós estamos aqui com o Marcelo Ele está expondo esse Citroën, ano 1948 Como eu já disse, que é um carro de tração dianteira É um tração dianteira Que aqui no Brasil ganhou o apelido de Onze Ligeiro E ele vai nos dizer o porquê Olá, muito bom dia Marcelo Há quanto tempo você tem esse carro? E fala algo sobre o carro Inclusive sobre esse apelido, né? Que ele ganhou aqui no Brasil Que é Onze Ligeiro, tração Avante Sim, bom, eu comprei esse carro em 2003, 2002 Veio lá do Sul Demorei bastante tempo para restaurar ele Deu um certo trabalho Como você falou, ele foi conhecido aqui como Onze Ligeiro Esse é um tipo Onze, né? BL, Traction Avante Daí vem o tração dianteira E o Ligeiro, porque em francês ele é o Onze Ligeire Aí aqui no Brasil pegou o apelido de Onze Ligeiro Então, carro tração dianteira O primeiro tração dianteira Que teve lançado, né? Uma revolução na época Primeiro carro contração dianteira Primeiro carro monobloco da época Uma revolução aí que o Citroën trouxe aí com esses carrinhos E quando você encontrou esse carro para comprar Você, por algum instante, você titubeou? Porque você sabia que você ia entrar num caminho Digamos assim, um pouco difícil, né? Que é um carro bem raro Você titubeou? O que conta dessa passagem? Na verdade eu me empolguei bastante com o carro Nessas horas a gente que gosta Não pensa muito, né? Comprei E falei, bom, depois eu vou ver o que eu faço com o carro Ele estava totalmente destruído, né? Não tinha nada funcionando Falei, bom, vai dar trabalho Mas como é um carro raro Vale a pena pelo menos comprar E depois pensar o que vai fazer Quando eu comecei a fazer o carro Realmente vi que ia dar muito trabalho Em algum momento você pensou em parar? Falou, nossa, me meti em fria e vou parar? Eu pensei, mas durou uns 5 minutos Depois eu falei, não, vou continuar Aí fiz todo o carro Fui atrás de peça Fui atrás de pneu Veio da França Muitas coisas teve que vir da França Que não tem aqui no Brasil Veio pelo correio Tive que esperar Deu trabalho Mas, enfim, né? Está aí o resultado Bom, imagino que paciência você tem bastante Muito obrigado, Marcelo Realmente é um veículo muito bonito Um veículo que chama a atenção Que na época é um carro que tinha muito, né? E que de repente se tornou uma raridade Bem, amigos E a bordo dessa joia rara Encerramos aqui Lembrando que Você, antigo mobilista Que precisa de uma peça Para o seu automóvel antigo Vai aqui a dica Revistas, partes e peças Peça sua pelo Partesepeças Arrobaig.com.br Newbox Media O seu carro passa aqui Newbox Media www.newboxmedia.com.br